Vamos pra mais um episódio da nossa série do Globo ao... do Global ao... do Prata ao Global, rapaziada. Vamos lá, estamos sem patente ainda. Vamos começar aqui mais uma partidinha aqui, vamos ver o que vai dar, né, pai? Vamos tentar aqui fazer o dia. Galera, queria avisar pra vocês, peguei diversas skins. Olha aqui, ó, diversas skins mesmo. Vou fazer bastante sorteio pra vocês. Peguei faca, peguei faca 47. E lembrando, pra quem não conhece o dele, ele tem uma loja na Twitch, twitch.tv.dnxsgo. Lá tem diversas skins, a maioria das skins que eu pego aqui estão lá, tá bom? Então se você quiser ganhar uma dessas skins, assiste a live Farma Pontos e ganha skins, tá bom? Eu tô começando a pegar muitas skins no K-Drop, galera. Lembrando que eu tô sorteando duas facas, tá bom? O link tá na descrição, se vocês quiserem conferir direitinho, podem conferir, tá bom? Mas é um sorteio de duas facinhas pra quem depositar, tá bom? Vai, dois dólares, mano. É quase o valor de um mexerinho, pô. Baranda. Peguei um. Nem começou, velho. Seu quarto aqui. Nem começou, o jogo já tá chorando, pelo amor de Deus. Peguei um. Caraca, mano. É que ele me viu? Nossa, tomei pra dentro, mano. Três escuros aí. Quase um, mais um. Boa. É, galera. Em parceria com o K-Drop, o canal de TCSGO vai sortear cinco facas. Sendo duas facas em um sorteio e três em outro. Vale muito a pena você participar desse sorteio, porque são poucos depositantes. Como vocês podem ver, atualmente tem só três depositantes. O valor mínimo de dois dólares. Se deposita dois dólares, você já tá participando. Não vai precisar preencher filmagem nem nada. É só você entrar no site, depositar o cupom da TCSGO e clicar no link da descrição pra participar do sorteio, tá bom? Eu sinto que vai ter uma confusão aqui no fundo, aqui, agora. Grenade out. Deploying flashbang. Grenade. Deploying flashbang. Dois dano bomba, dois dano bomba, dois dano bomba. Mais um, mais um. Boa. Traz, traz. Não tocou a música pra mim, não! Não tocou a música pra mim. Como que não pegou o HS, mano? Não era pra ter pegado o HS nesse cara, mano. No outro. Baranda. Nossa, o nada é ruim demais. O nada é ruim demais. Ó. Nossa, mano. Agora eu joguei o que eu sei, viu? Caraca, matei. Minha filha. Tô cheatado. Let's go, let's go. Dependendo de quantos likes bater nesse vídeo, eu vou mandar uma skin pra um dos comentários do chat aqui, tá bom, galera? Normalmente eu não tô mandando, vou ser sincero pra vocês, mas por conta de que não tá tendo um bom feedback, saca? Tá entrando, ah, tá entrando, ah, tá entrando. Tem info desse? Tem. Counter-terrorist ganha. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Boa! Uh, let's go, baby! O armamento foi plantado. Ai Daurai Puxei no meio AJUORA e não é só eu cheio baixo baixo cagou ainda mano que tá matando os caras na cagada meu deus do céu eu tinha muito bom nós vamos por meio e aí e aí e aí e aí e aí o nosso Brasil e aí 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 é o e aí e aí e aí é o cara pelo interior dessa cara meu deus meu deus e olha isso e aí é baixo 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 Boa, que vai? Mas você tá trolando, hein? Os terroristas ganham, você tem que ser capaz de você ganhar. Mais um dano bomb. Hum, dano bomb. Go, 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 go. Boa! Isso é bom, cara. Não. Eu estou planejando. Cidade, Cidade 1. Cidade 1. Oh, God. Oh, my gosh. You very good play, man. Terrorists win. And I'll cry like beneath before you die. Grenade. All right. The bomb enemy 6. Oh problem that, Flank Droneח, 基本 dos, não ve sembla nih. What? I am going down the tablespoons. 'll ever get I'm the enemy. So, uh. Se quiser sim, mano. Estamos cheatados. Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Garanda. Tuckё. Mentiros. Easy! E aí 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 30 quilos Ha 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 Isso é muito jogador DNX Oh Let's go Espero que vocês tenham gostado Mais um videozinho pra vocês aí Espero vocês no próximo, valeu e até a próxima